Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações comprovando nosso método e o resumo dos segredos e das técnicas que você aprende grátis. Acesse www.traderprofissional.com.br Para você receber um vídeo inédito todos os dias no seu e-mail gratuitamente com o resumo dos segredos e das técnicas, você se cadastra por este link, Facebook, Twitter ou Youtube. Antes de você comprar nosso curso, talvez você aprenderá gratuitamente. Sem compromisso nenhum. Então pessoal, iniciando o pregão agora, são 10 horas e 8 minutos. Antes eu vou dizer as zonas de possíveis consolidações, as zonas de possíveis sinais falsos que podem acontecer. Então, usando o método Congestion Prophecy que indica alta probabilidade de consolidação em sinais falsos, nos 5 minutos nós traçamos o Congestion Prophecy aqui. Início do pregão não aconteceu nenhum sinal, mas pode acontecer sinais falsos aqui. Então, nos 5 minutos no mini índice nós traçamos o Congestion Prophecy nos 15 minutos aqui. E como operamos nos 5 minutos, mas com base nos 15 minutos, temos a região do Congestion Prophecy traçada. Se acontecer algum sinal aqui, eu não entro. Estou dizendo antes de acontecer, para comprovar a eficácia do método. E na Vale é a mesma coisa. Nós operamos o gráfico de 1 minuto na Vale, olhamos através da técnica de análise fractal 5 minutos, traçamos o Congestion Prophecy antes de acontecer qualquer tipo de sinal de compra ou venda, esta zona de consolidação pelo método Congestion Prophecy, certo? Que acerta 80% do tempo os sinais falsos e as consolidações antes de acontecerem. Então, 10 horas e 9 minutos. Antes de acontecer qualquer sinal falso, eu estou dizendo que eu não vou entrar na operação. Desde ontem nós temos essa consolidação, certo? Nós evitamos dois sinais falsos. Ontem foi comprovado, inclusive, na videoaula. Então, vou finalizar essa parte da videoaula e depois a gente continua. Olá pessoal, então agora são 10h46, tá? Operação na Vale, a gente tinha dito pelo Congestion Prophecy que aconteceria possíveis stops com 80% de probabilidade. Aconteceu um stop aqui, porque o sinal de compra seria na média 377, tá? Próximo da média 377 seria um sinal de compra. Esse sinal está um pouco ambíguo, mas de qualquer maneira, foi um sinal e nós evitamos esse sinal de compra. E teria dado stop. O segundo sinal de compra foi aqui, tá? Claramente. Sinal de compra pleno aí, clássico. Mesmo padrões de candlesticks claríssimos de compra de um stop loss. Então, teríamos perdido menos 0,60%. Ontem era pra gente ter perdido menos 0,60%. E era pra gente estar de 2,60% de lucro. Era pra gente estar com 1,5% praticamente de lucro. Teríamos devolvido quase toda a lucratividade boa. Na vale que nós tivemos no day trade esse mês. Para o mercado, se não fosse o método congestion profits que acerta com 80% do tempo. Consolidações e sinais falsos, evitando enorme quantidade de prejuízos. Aumentando absurdamente a lucratividade. Comprovado em tempo real, foi analisado antes, dito antes que poderiam acontecer os sinais falsos. E agora, 10,48%, aconteceu o sinal falso. Como foi indicado com alta probabilidade de 80%. Quando você compra o curso trader profissional avançado, você tem essa tecnologia inédita que permite você alavancar seus lucros, diminuindo absurdamente os prejuízos. Bom pessoal, mais uma vez o congestion prophecy acertou. Veja, são 11h45 agora, dia 19. E, olha lá. Tinha traçado o congestion prophecy. Antes de acontecer o sinal falso, tinha falado que poderia acontecer com 80% de probabilidade. Não operei. E olha só, sinal falso, bonitinho. Acabou de estopar. Certo? Acabou de ser estopado aqui. Certo? Portanto, o método congestion prophecy acerta 80% do tempo e está sendo comprovado ao vivo. Está com operações ao vivo. Não fiz operação nenhuma, mas a análise foi ao vivo. Antes de acontecer, eu disse. Depois aconteceu e eu confirmei. Certo? Então pessoal, não houve operação no Mininds, não houve operação na Vale. Certo? Houve dois stops e evitamos graças ao congestion prophecy. No Mininds, pessoal, também não houve operação. A gente começou o dia que houve um sinal de venda. Certo? Mas a gente tinha traçado o congestion prophecy. Que a gente teria saído no 0 a 0 aqui. Se nós entrássemos. Preço abaixo da price trendline. Tendência de baixo. Teríamos entrado vendido. E teríamos ficado no 0 a 0. Mas teríamos arriscado a operação que não deu certo de qualquer maneira. Certo? Antes dessa consolidação acontecer, o congestion prophecy sinalizou com 80% de chance de acontecer sinais falsos ou consolidações. E traders profissionais operam tendência. Certo? Rompeu a zona do congestion prophecy. O que acontece? A gente zera essa zona do congestion prophecy. Porém, nos 5 minutos, foi traçada uma zona do congestion prophecy desse topo até esse fundo. Considerando o padrão do preço dessa onda e alguns padrões do preço anteriores. Certo? A técnica congestion prophecy você aprende no curso trader profissional avançado. Consequentemente, não fizemos operações. Deu um sinal de venda aqui. Mas está dentro da zona do congestion prophecy, que foi traçada nos 5 minutos. E o mercado é fractal por natureza. Então, os 5 minutos influenciará no minuto. Certo? Então, o que nós temos aqui é uma tendência de baixa pressão de venda. Abaixo da price trendline do indicador reversion prophecy. Que é essa linha azul. Certo? E o preço já começou, fez o sinal de venda, mas começou a fazer consolidação. Ou seja, novamente o congestion prophecy conseguiu acertar. Então, não houve operação. Certo? Nem no forex, nem no mini índice, nem na Vale, na bolsa de valores. Bom, pessoal. Analisando os ativos para o longo prazo, para position e swing trade no gráfico de diário e semanal. Então, no gráfico semanal do Ibovespa. Certo? Atualmente, o preço não se encontra em nenhuma das zonas do congestion prophecy. Traçada aqui no gráfico semanal. Então, a tendência do Ibovespa é de baixo. Tende a fazer topos e fundos descendentes. Certo? Só que não rompeu esse fundo. Que é um fundo forte. É um suporte forte. Se romper esse fundo. Então, a gente pode ter uma tendência forte no Ibovespa. Existe uma probabilidade se romper esse fundo no semanal. Certo? Esse é o método reversion prophecy. O indicador reversion prophecy com a price trendline. Preço abaixo da price trendline. Tendência de baixo. A gente vê claramente no diário fazendo a mesma coisa. Não existe nenhuma indicação de sinal falso no Ibovespa. Então, tendência de baixo. Pressão de venda. Mas precisa romper aquele fundo. Lá no semanal, né? Então, o fundo localizado em 52.240, mais ou menos, rompeu aquele fundo. Então, a gente pode ter uma tendência bem forte, bem significativa no índice Ibovespa. E, consequentemente, as ações podem também cair mais. Então, agora na Vale, pessoal. Analisando o gráfico semanal. A gente tem aí. Por enquanto, houve uma consolidação aqui. Mas, no momento, a gente tem aí rompido o fundo em 29.93. Certo? Fez uma onda de baixa bem significativa. Abaixo da price trendline. E, consequentemente, o que nós temos aqui? Tendência de baixa na Vale. Pressão de venda. E pode acontecer formação de topos e fundos descendentes. Ou seja, uma tendência de baixa forte. Ok? A price line aqui, no momento desses topos e fundos descendentes na Vale, está fazendo convergência. Ou seja, indica que pode continuar com boa probabilidade fazer topos e fundos descendentes. Então, o mercado pode cair mais ainda. Certo? A Petrobras, no gráfico semanal. Nós temos aí. Não temos indicação do Congestion Proficy aqui no gráfico semanal da Petro. Certo? Indo para o gráfico diário. Então, a pressão da Petro é de venda. Certo? Vamos para o gráfico diário. E nós agora... Houve aqui a divergência na Proficy Line, nesse fundo. Então, a Proficy Line indicou aqui a divergência. E aconteceu a correção para a Price Trend Line de novo. Porque quando acontece a divergência, o nosso indicador Reversion Profits indica que o preço vai voltar para a Price Trend Line. Mas isso não significa que a tendência acabou. Certo? Então, fez um novo sinal de venda aqui. Preço fazendo topos e fundos descendentes. Mas, quem já entrou vendido corre o risco de ser estopado. Porque nós temos... Quando fez essa onda aqui, o padrão de preço indicou a zona do Congestion Profits. Certo? Que indica 80% de probabilidade de dar sinais falsos e consolidar. Ok? E, consequentemente, o que nós temos aqui? Quem tentar entrar de novo, não é ideal entrar vendido na Petrobras. Porque a pressão é de venda. Preço abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul. Então, a tendência é de baixa. Mas, temos o Congestion Profits traçado a partir dessa onda. E, pode ser que aconteça sinais falsos. Porque pode acontecer consolidação com 80% de probabilidade. Então, a tendência é de baixa? Sim. Mas, pode consolidar nessa região. Já o semanal está indicando pressão de venda. Então, pode cair ainda. Então, a probabilidade de tudo aí no mercado, praticamente, é de queda. Certo? Ou de consolidação. Então, está difícil pegar a tendência de alta. Quem quer operar comprado, pensa bem e analisa bem. Porque a pressão do mercado, claramente, pelo nosso método, que é um método estatisticamente comprovado. Quando nós fizemos as análises com base nas regras da estratégia, nós temos fundamentos estatísticos comprovados. Então, funciona esta análise baseada apenas no preço. Usando este indicador científico, também, baseado em Fibonacci. Bom, pessoal. Essa é a videoaula de hoje. O pessoal que não entende ainda sobre o curso Trader Profissional Avançado, talvez fique motivado para investir nesse curso. Quando você sabe que nós temos o Speed Risk Manager, que é o único software de gerenciamento de risco veloz do Brasil e do mundo. Certo? Eu fui o primeiro a inventar esse software. E esse software permite que você calcule em um segundo o manejo de risco. Para day trade. E daí, traders precisam calcular o manejo de risco em um segundo e executar na boleta a quantidade exata de ações que o software vai dar para você. Certo? E temos o Congestion Profits comprovado hoje na videoaula. Eu falei antes de acontecer os sinais que poderia acontecer o stop. Existia 80% de chance de acontecer os stops e eu não operei. E acertamos. E está comprovado o método Congestion Profits porque nós fizemos ao vivo. Nós dizemos antes de acontecer o sinal. E depois, quando aconteceu, eu gravei. Antes de acontecer, eu gravei. E depois que aconteceu, eu gravei. Então, está comprovado que o método Congestion Profits funciona e acerta 80% do tempo. Diferentemente de analistas de mercado que falam depois que passou. Que falam com o gráfico parado. E de outros professores de análise técnica que também fazem isso. Então, nós do Instituto Trader Profissional temos o comprometimento de comprovar também as técnicas. Daqui a seis meses ou oito meses, depois que eu testar o mini índice e comprovar a eficácia do método para o mini índice, vou lançar o DVD. Por enquanto, eu só mostro as ordens do mini índice. Porque eu não posso, por exemplo, nas minhas operações da Vale, eu tenho outras ações junto na corretora que eu opero. Então, se eu mostrar a lista de ordens e a nota de corretagem, vai sair ordens da Vale, ordens da Petro, ordens de position. É um dinheiro que não dá para mostrar porque é particular. Certo? Por isso que eu só mostro o mini índice. Mas depois eu vou tirar o dinheiro do mini índice e colocar na outra corretora. Eu vou pegar o dinheiro da Vale, que é 100 mil, e colocar na Rico, que é a corretora que eu opero. Daí eu vou mostrar, comprovar todas as ordens da Vale, comprovar para o Brasil inteiro que a metodologia é to-end follower expert, associado ao manejo de disco veloz, com o Speed Risk Manager, é o único software do Brasil de manejo de disco veloz. E com o Congestion Profits, são as tecnologias que vão estar me dando lucro e estará sendo tudo comprovado, com as ordens e a nota de corretagem. Então, o Instituto Trader Profissional tem o compromisso de comprovar para você antes de você comprar o curso. Você já sabe que vai estar investindo em um curso que é comprovado na prática. Não é teoria, como a grande maioria das outras escolas. E você pode ver pela minha videoaula, e você vê a videoaula deles, você vai ver a diferença na transparência que a gente trabalha. Pessoal, muito obrigado. Vocês não precisam comprar o curso agora. Vocês podem analisar o nosso site e depois comprar, caso vocês desejem. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, pessoal.